Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana Souza, sou coach de Corpo e Alma, especialista em florais de bar, e eu me inscrevo no site, hojamesinto.com, fiquem à vontade para explorar todos os vídeos e materiais que eu preparo para vocês com muito amor e carinho. Bom, falando em materiais que eu preparo com muito amor e carinho, vocês que me acompanham estão carecas de me ouvir falar sobre o caderninho de gratidão, né? Meus pacientes já estão mais do que acostumados a receber essa liçãozinha de casa e eles estão muito acostumados também a ver os resultados maravilhosos que isso traz. A maioria das pessoas se sente muito empolgada em fazer, já sente a sensação gostosa que é fazer esse exercício no momento que elas estão produzindo, mas algumas pessoas às vezes ficam um pouco, não é receosa a palavra certa, mas elas ficam um pouco resistentes por estarem passando num momento meio difícil da vida, por estarem passando por desafios ou por estarem meio amarguradas, e quando a gente está nesse momento, talvez não seja muito gostoso, talvez a gente não consiga apreciar muito bem esse exercício que muitas pessoas acham, né? Que é um exercício, assim, de lição de casa, de escola, que professora passa para as crianças, né? Escrever num caderninho, Adriana, eu sou adulto, que diferença que isso vai trazer para a minha vida? Enfim, quem acompanha o meu trabalho sabe que eu já fiz um milhão de vídeos falando sobre isso, mas eu acabo falando do caderninho da gratidão meio que interligado com os outros assuntos do vídeo, e hoje eu estava lendo o meu caderninho da gratidão. Eu acabei de fazer um post na minha fanpage, no YouTube, no Instagram, enfim, falando que todo sonho começa de um início, de um pensamento, e para que a gente viva os sonhos da nossa vida, para que a gente realize, né? É fundamental que a gente possa materializar, que a gente possa pensar antes, né, neles, para que depois eles se materializem, mas depois que eles se materializam, é muito importante que a gente possa viver esses sonhos. Eu trato muito, muito, muito esse assunto com os meus alunos de meditação, porque a gente para para perceber, muitas vezes, que a vida, ela é uma somatória de metas, ela é uma somatória de objetivos, e aí a gente conquista uma coisa, e aí depois já vem outra, e aí depois já vem outra, e aí a gente está o tempo inteiro cansado, desesperado, ansioso, preocupado se vai dar conta, se vai conseguir atingir a próxima meta, mas qual que é o objetivo final? Qual que é a, qual que é o propósito de você ter metas e objetivos, se quando você conquista, você já tem que se preocupar com o próximo? Em que momento que a gente vive? Em que momento que é gostoso vivenciar as nossas realizações? Em que momento você permite que essas realizações sejam, de fato, apreciadas e aproveitadas? Então, hoje eu vim falar do caderninho da gratidão, mas eu vim falar também do processo, né? Por que a gente escreve no nosso caderninho da gratidão? E por que é importante a gente, de vez em quando, dar uma folheada, né? Se você faz isso recentemente, você está colhendo os frutos da parte gostosa, de se sentir positivo, de se sentir co-criador, de se sentir grato por aquilo que você já tem, e pelas possibilidades de novas conquistas, mas se você está numa fase meio monótona da sua vida, se você está numa fase que as coisas não têm muita graça, ou que você não está valorizando muito bem tudo aquilo que você já conquistou, dá uma folheada no seu caderninho da gratidão. Dá uma olhadinha em coisas que você já escreveu. Se você não tem o seu caderninho da gratidão, eu te convido a começar hoje a fazer o seu, mas para fazer isso que eu estou te falando agora, não necessariamente você precisa ter o seu caderninho da gratidão. Você pode simplesmente pegar o seu cérebro, a sua memória, e começar a lembrar de coisas lindas que você já vivenciou. Tenta puxar aí na sua memória várias coisas que você queria tanto, 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 que você achava impossível, que você achava muito difícil, e que hoje você nem presta mais tanta atenção, mas que foi uma conquista linda da sua vida. Pensa na sua vida profissional, pensa em alguns estudos, em algumas formações, pensa em viagens, pensa em pessoas que você já conheceu, pensa nos seus filhos, nos seus bichinhos de estimação, pensa em você, em todo o seu desenvolvimento emocional, espiritual, em tudo que você vem reconhecendo. Eu não gosto muito de falar a palavra evolução, desenvolvimento, porque eu gosto de partir do princípio que nós somos perfeitos em essência. Então, se você não tem o seu caderninho da gratidão, não tem problema nenhum. O seu caderninho de gratidão, ele está dentro da sua mente. Puxa aí tudo que você já vivenciou. Faz uma oração, ou faz uns minutinhos aí de meditação, simplesmente para apreciar, para agradecer, e para sentir, né? Quantos e quantos dias da nossa vida a gente passa no piloto automático, e não sente, de fato, as coisas maravilhosas que o nosso corpo emocional nos permite sentir, né? Que graça tem a vida se a gente não sente, de fato, tudo aquilo que a gente conquista. Então, esse é o meu convite para você dar uma rebobinada aí na fita e tenta ver que não tem muito motivo para você estar desanimado, não. Que se você está achando que você não está mais a ser feliz como era antes, ou que você está com muita dificuldade, que você não vai conseguir chegar onde você deseja, começa puxando o passado, começa valorizando tudo aquilo que você já conquistou, que você ainda mantém no seu presente, ou que se você não mantém mais, tenta lembrar de momentos felizes da sua vida e puxa todo o seu orgulho de si por ser capaz, né? Por ter sido capaz de realizar tudo o que você já realizou, e isso é o combustível para que você continue realizando, mas, por favor, tenta prestar mais atenção nas conquistas, tenta aproveitar mais as suas conquistas. Não viva simplesmente por viver, viva, porque você merece ser feliz. E se você não presta atenção no momento presente, você não vai conseguir prestar atenção que a felicidade já está aí na sua vida. Então, eu te convido hoje a fazer esse caderninho da gratidão. Eu já fiz vários, mas esse aqui é um que eu comecei a fazer antes de ter o Hoje Eu Me Sinto. e foi muito emocionante poder ler. Não vou chorar aqui na frente da câmera, está difícil, mas, enfim. Foi muito emocionante ver o começo de tudo, né? A gente está aqui, às vezes, ai, meu Deus, um monte de trabalho, um monte de coisa para fazer, porque, sim, terapeutas também se atolam de trabalho, terapeutas também passam por momentos de confusão emocional, terapeutas também precisam de ajuda. E eu estava aqui, procurando uma ajudinha aqui, outra ali, e eu achei. E eu resolvi compartilhar com vocês, porque esse foi o meu trabalho, né? Compartilhar com vocês tudo aquilo que faz sentido para mim. Então, eu estava dando uma olhada na gestação do Hoje Eu Me Sinto, lembrando de fases bem complicadas da minha vida, mas que a gestação desse filhotinho, ela, apesar de ter sido bem difícil, ela foi muito bonita, e ela foi muito importante. Na verdade, junto com o Hoje Eu Me Sinto, nasceu uma nova Adriana. E, às vezes, é difícil, né? Para a gente se adaptar a uma nova vida, né? Eu, por exemplo, que mudei de país, mudei de profissão, mudei de tudo. Então, às vezes, a gente olha para trás com uma nostalgiazinha, mas aí a gente pensa, lembra de tudo que aconteceu, e olha, de fato, apreciando tudo que aconteceu. E é muito interessante, quando a gente lê o nosso caderninho da gratidão, e percebe que a gente materializou exatamente aquilo que a gente escreveu. E, para minha surpresa, eu comecei a ler afirmações que eu fiz, e aí eu olhei para o escritório do Hoje Eu Me Sinto, e aí eu olhei para mim, eu falei, meu Deus do céu! Quando eu escrevi isso, eu tinha uma vaga ideia do que eu queria para o Hoje Eu Me Sinto, mas não era nem 1% do que, de fato, é hoje. Eu nem imaginava que o Hoje Eu Me Sinto ia ser como é hoje, que eu ia ter vocês lindos aqui na minha vida, trocando tanto carinho comigo, tantas mensagens maravilhosas, tanta energia maravilhosa. Enfim, hoje eu me sinto... A minha ideia inicial era simplesmente atender pessoas lindas, né? Trabalhar como terapeuta, mas hoje eu me sinto... Além disso, que eu já acho maravilhoso, ele tem uma proporção muito maior através dos vídeos, dos textos, de toda a troca que a gente tem. Então, lendo isso tudo, eu estava brincando de imaginar quando eu estava fazendo esse caderninho da gratidão. E lendo é incrível, é a minha vida. E eu não fazia ideia que eu ia chegar onde eu estou, e eu não fazia ideia quando eu estava escrevendo isso tudo que eu tinha tanto poder de cocriação, com tantos detalhes, gente. Não é assim, vago, ai, sei lá, eu quero... Sei lá, quero uma casa nova. Não, são os detalhes que a gente escreve nesse caderninho de gratidão, nesse caderninho de desejos. Cada detalhe do que você cocria acontece na sua vida. Mesmo que demore, mesmo que você esqueça que esse caderninho existe, mesmo que você não valorize o seu presente porque já entrou na rotina e aí você não presta mais tanta atenção porque não é novidade. Quando você lembra do seu passado, quando você dá uma folheada aí em tudo aquilo que você desejou e que você se empenhou bastante para conquistar. Uau! O universo é perfeito mesmo. A sincronicidade do universo ela é perfeita. Então, meus queridos, todos nós passamos por fases difíceis. Todos nós, às vezes, duvidamos da nossa capacidade. Todos nós, às vezes, criamos projetos em que as pessoas olham para a gente e falam mas você está louca. Nossa, isso nunca vai dar certo. Da onde você acha que isso vai ser possível? Que seja um projeto profissional, que seja um projeto familiar, que seja um projeto emocional, que seja um projeto relacional. o que quer que você sonhe para a sua vida. como o Buda já dizia, né? Se você é capaz de imaginar, você é capaz de realizar. E é verdade. Nós somos co-criadores. Só que, pelo fato da gente não materializar imediatamente, né? Algumas coisas a gente até materializa. Mas, como a maioria delas, a gente tem várias crenças limitantes que impedem a gente de realizar imediatamente, a gente esquece lá num cantinho e depois não vai conferir. mal sabe a gente que já co-criou um mundo de coisas. Então, meus queridos, que tal começar hoje o seu caderninho da gratidão? Não é um projetinho de quinta série, não. É um projeto de vida que vai fazer com que você perceba que o seu poder de co-criador não é essas coisas de doido que pessoas místicas falam por aí, não. É verdade. É físico, é científico e é espiritual. Então, meus queridos, a sugestão é todos os dias pega um caderninho e tenta fazer pelo menos uns 10 agradecimentos. Agradeça pela sua saúde, agradeça pela localização de onde você mora, agradeça pelo seu cachorro, agradeça pela roupa bonita que está lá no seu guarda-roupa, agradeça por ter um chuveiro quentinho, agradeça pelo sorvete de chocolate que você tomou depois do almoço, enfim, qualquer coisa, qualquer coisa. Ai, agradeça por ter acertado a resposta da prova. todos os dias separa uns 5 minutinhos do seu dia para fazer esses agradecimentos. O fato de você escrever e prestar atenção, tirar esses 5 minutinhos do seu dia para se dedicar a isso, quando a gente escreve, a gente materializa a energia daquilo. Quando a gente escreve, a gente visualiza não como um participante da própria vida, mas como se a gente fosse um terceiro, como se a gente fosse um observador da própria existência. a gente expande o olhar, a gente deixa o nosso poder ainda maior porque a gente está vendo de fora, a gente valoriza aquilo que quando a gente está dentro a gente não valoriza tanto, mas quando a gente observa a nossa vida e as nossas emoções, a gente consegue ter um olhar mais neutro e mais verdadeiro do que é aquilo de fato. Então, escrever os nossos agradecimentos é um exercício extremamente poderoso, não é simplesmente escrever por escrever, é toda uma energia de materialização e de percepção emocional que está acontecendo nesse momento. E aí eu te convido, além de agradecer, fazer esse trabalho de cocriação. O que você quer vivenciar na sua vida? Mais felicidade, mais alegria, mais paz interior, mais confiança, você quer uma casa nova, um emprego diferente, você quer ter mais inspiração, você quer ter relações mais harmoniosas, qualquer coisa, qualquer coisa. Aproveita o seu caderninho de gratidão e depois que você agradecer tudo, coloca aí as suas ideias, mas sempre de uma forma positiva e de uma forma como se já estivesse acontecendo. Tenta escrever no gerúndio, porque aí tem muitas pessoas que têm dificuldade de escrever, por exemplo, eu agradeço a minha casa nova, mas Adriana, eu não tenho ainda essa casa nova, então quando eu escrevo isso dá a impressão que eu estou mentindo, eu entendo porque eu também me sinto assim, então tenta escrever no gerúndio, eu agradeço a possibilidade de estar adquirindo a minha casa nova, isso é verdade? Você está escrevendo, você está desejando, provavelmente você está procurando um trabalho, procurando um corretor de imóveis que vai te ajudar a realizar esse sonho, então quando a gente escreve no gerúndio, está acontecendo, é sempre verdade, porque se você está mentalizando, você já está materializando em alguma outra dimensão, então meus queridos, essa é a minha dica, dá uma rebobinada aí na fita da sua vida e valorize todas as conquistas que você conquistou na sua vida, valorize quem você é, valorize todos os esforços, valorize sentindo o quanto é gostoso ter a vida que você tem hoje, mesmo que você tenha problemas, todos nós temos problemas, mas tenta olhar para o lado luz, tenta olhar para as coisas boas que estão te acontecendo e depois que você fizer essa viagem, pega um caderninho, qualquer caderninho e começa a fazer esse trabalho de gratidão e cocriação. Faça com muito amor, tá? Não faz pensando, amanhã será que eu vou abrir o caderninho e ver tudo realizado que nem a Adriana falou? Calma, calma, faz com amor, faz simplesmente com o primeiro objetivo de agradecer e desejar sentir bem-estar no seu coração porque é isso que a gratidão faz com a gente, a gratidão faz com que a gente saia de qualquer vibração que a gente esteja e venha para o bem-estar, volta para o seu centro, isso é o poder da gratidão. Em seguida, que você começar, além de já estar se sentindo melhor por conta da gratidão, você vai colocar o seu poder de cocriador, eu agradeço a saúde que eu tenho, eu agradeço estar cada dia uma pessoa mais positiva, eu agradeço estar fazendo qualquer coisa que você quiser e vai fazendo simplesmente pela brincadeira, como as crianças brincam de imaginar, brinca você também de imaginar, né? Você é cocriador graças a essa habilidade de imaginar, então, vai brincando aí, daqui a um tempo, volta no seu caderninho e, claro, né? Vai trabalhando aí as crenças limitantes que forem aparecendo, nossa, mas eu acho que eu nunca vou conseguir isso, opa, apareceu uma crença limitante, vai trabalhar ela com carinho, mas por que que eu estou com esse medo, onde que eu posso buscar ajuda, que livro que eu posso ler para ir trabalhando essas crenças e vai um dia de cada vez, mas sempre agradecendo, sempre focando nas coisas boas que você conquistou na sua vida, nas coisas boas que você tem nesse momento presente e o principal, para de viver para realizar metas, viva a realização das suas metas, senão, a vida passa e a gente não realizou nada, né? Quer dizer, a gente realizou um monte de coisa, mas a gente não se permitiu vivenciar, que graça vai ter, né? Então é isso, meus queridos, eu só parei tudo que eu estava fazendo aqui para passar para vocês, exatamente no momento que eu estava sentindo todas essas emoções, porque é o meu compromisso comigo, hoje eu me sinto, então, é o meu compromisso com vocês também, eu desejo do fundo da minha alma que vocês se reconheçam como a pessoa mais importante do mundo e que através dessa sensação mágica de lembrar quem vocês são de verdade, que vocês possam lembrar que vocês podem construir também a vida que vocês desejam e provavelmente você já está nessa vida, é só abrir os olhinhos. Combinado? Qualquer coisa me escreve contato arroba hoje eu me sinto.com ou entra lá no meu site que vocês têm acesso aos meus contatos e a todo o meu material e aqui na descrição do vídeo tem todos os meus contatos, é só dar uma fuçadinha aqui e clicar que vocês encontram. É isso, meus queridos, se tem alguém que vocês conhecem que pode ser ajudado com essas informações, compartilhe o vídeo, se você gostou, dá um joinha e se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva-se em todos os novos vídeos, você recebe uma notificação te avisando que tem material novo especialmente para você. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo, um beijo e até a próxima.